Vamos conhecer agora o Gênesis, um superiates de 150 pés. Vamos lá! O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Jet Deck, Excelência em Pisos Náuticos, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. O superiates Wider 150 foi construído inteiramente em alumínio e concebido para colocar os seus usuários ainda mais em contato com o mundo mar. O Wider 150 possui mais de 350 metros quadrados de áreas externas, oferecendo diversão e relaxamento em diversos níveis com direta ligação com o mar. O seu espetacular clube de praia, localizado na Popa, com um espaço de 90 metros quadrados, contempla uma piscina de água natural de 7 metros. Tanto a piscina e o tamanho do clube de praia são unidos em iates desse comprimento. Graças ao seu sistema de lançamento flutuante, a Popa do Gênese pode ser convertida em uma garagem espaçosa, onde leva, quando em viagem, o Wider 32 Pés, uma linda embarcação que vem a bordo, graças à abertura da piscina natural que abre na Popa para permitir a entrada da 32 Pés. Grandes janelas do chão ao teto percorrem toda a área do salão principal, permitindo que a luz natural esteja presente por toda a embarcação, oferecendo vistas espetaculares para o mundo mar. O Gênese Wider 150 oferece um conforto mais do que especial em uma verdadeira casa ao mar. As acomodações da embarcação são bem generosas, sendo um iate bastante usado para charters e também para o conforto do proprietário, família e amigos. A embarcação é alimentada por um sistema de propulsão elétrica e a diesel, o que reduz o consumo consideravelmente. E olha só, pessoal, olha o comando dessa embarcação. Aqui, se está em uma pessoa só e quer comandar mais rápido e mais fácil, ele junta todo esse comando aqui para a gente ter tudo na mão, inclusive aqui em cima. Então, é facilitando a navegação de uma embarcação desse tamanho. Então, ele abre tanto para quando tiver dois ou três comandantes, ou quando tiver um comandante só, ele está tudo mais acessível aqui na mão. E aqui o show, o grande final da embarcação, na parte superior da embarcação. Olha aqui, uma jacuzzi perto de um bar, tudo o que a gente quer, tudo o que a gente deseja. Tem aqui um espaço único e exclusivo, uma vista espetacular de onde a embarcação estiver, porque com certeza essa embarcação aqui navega mundo afora. E aqui sim, aqui ficar sozinho ou bem acompanhado nesse espaço maravilhoso. E esse barco aqui, para um brasileiro, né? Já está adaptado para quem tiver um dinheirinho a mais poder comprar. Olha aqui, esse já vem com churrasqueira. Esse aqui vem pronto para os modelos de embarcação brasileira. Há uma churrasqueira aqui também, na parte superior da embarcação. É uma embarcação altamente tecnológica. Em todos os cantos, é só apertar um botão e a cabine aumenta, portas abrem e fecham. Iates como este navegam por vários lugares deste mundo mar, sempre onde está o melhor tempo, o melhor lugar, sempre à procura do paraíso ideal. Programa Mundo Mar. Oferecimento TJG Imports Marina Verde Mar Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari Jet Deck Excelência em Pisos Náuticos Marina Pier 33 Imundo Mar Moda Náutica Mundo Mar Moda Náutica Ficora de Minha Ficora de Minha Ficora de Minha